Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando da prisão preventiva do ex-ministro Geddel, né? Que foi preso aí na Operação Cuibono, que significa a quem beneficia. Eles estavam falando que ele estava causando alguns transtornos nas investigações. O que é que essa prisão representa de verdade? Ela representa o avanço desse processo na, eu diria até, destruição da cúpula do PMDB. Geddel, ele tem um histórico bastante atuante na política brasileira. Ele foi ministro e exerceu cargos de primeiro escalão nos governos de Lula, de Dilma e de Michel Temer. E era, inegavelmente, um dos mais fortes líderes do PMDB. Era um líder absoluto, por exemplo, no estado da Bahia, durante muito tempo, inclusive, disputando com a família Magalhães. Ele tem um temperamento muito forte. E essa operação, ao DT, ao prender Geddel, ela praticamente coloca ou na cadeia, ou com tornozeleira, ou investigado, praticamente, os mais expressivos políticos do PMDB. Então, o Cuibono, a quem interessa, normalmente, a atuação do Geddel, a quem interessaria? Primeiramente, a ele. Mas, quando se vai com a situação dessa, quem também seria beneficiado com a ação dele? Sugere-se, nessa operação, que ele estava atuando em defesa do grupo. Então, seria em defesa do PMDB. Mas, também, como teve aquele diálogo comprometedor entre o presidente Temer e o empresário Joesley Batista, o Joesley dizendo que tratava com o Geddel, a quem interessa a tratativa com o Geddel, naquela circunstância, ao presidente Temer, que repassou para o Rodrigo Louris, que esteve preso, e hoje está em casa com a tornozeleira. Eu vejo com muita preocupação, quando uma prisão como essa, que poderia ser feita aí uma tornozeleira, ele já havia entregue, inclusive, o passaporte dele, a prisão foi mais uma ação para se comunicar com a opinião pública, para fortalecer a operação Lava Jato, gerando aí um clima de quais os desdobramentos. E aí, talvez, que esteja a grande preocupação do Ministério Público, da Justiça, com essas mudanças que estão ocorrendo. A cúpula do PT já está praticamente ou na cadeia, ou com a tornozeleira, ou prestes a ser condenada. Muitos dos envolvidos. E do PMDB, o processo começou. E esses processos, eles vão, alguns, se encontrar. Porque na primeira instância, para quem não tem a imunidade, na primeira instância, o juiz Moro decide, vai para a segunda. E lá na frente pode chegar o Supremo. Para quem tem aí função, cargo público, que não pode ser na primeira instância, já vai direto ao Supremo. Esses processos podem se encontrar. E o tempo para isso, é um tempo que supera a expectativa de livrar qualquer um deles até as eleições do próximo ano. Ninguém tem a dúvida disso. Portanto, essas pessoas estão, em termos de eleições de 2018, praticamente fora do processo. E quem vai entrar no lugar delas? Essa pergunta faça-se, inclusive, havendo a permanência do presidente Temer, com quais quadros ele vai continuar administrando, já que está perdendo praticamente todos aqueles do PMDB.